Parem de me jogar pedra Meu cu pra vocês Meu cu pra vocês Mas ele é doida Mas ele é doida Mas ele é doida Meu cu pra vocês Meu cu pra vocês E teve boatos Que eu ainda estava na pior Se você está na pior Porra Que quer dizer estar bem, né? Olá Não sou um monstro Olá Não venha com mentira Olá Mas eu nunca imaginei isso Olá Eu nunca tomei tanta temperada Tanta paulada na minha cabeça De uma vez só Nesse verão eu decidi fazer algo de diferente Decidi ficar na minha casa Na minha vizinha Tomando os meus bons drinks Tive esse verão maravilhoso da Europa E dividindo com vocês Diz com a minha Tenta paulada na minha Máser então Máser e doida Máser e doida Máser e doida Meu cu pra vocês Meu cu pra vocês Tchau, tchau.